Música Bom dia, rapaziada Olha o luxo nessa fia Toda a extensão A parte seca Essa aqui é a parte seca Essa aqui é a parte Da pia, né? E essa aqui é a outra parte seca Também a parte de ferramenta E essa parte aqui Ande tem um degrau Parte seca Parte molhada A pia E essa outra é a parte seca Olha o look da pessoa Da patroa Deixa eu virar a câmera aqui Eu sei que esses gritos aí Vai acordar Vai acordar você Bruna Você vai me bater não, né? Olha que chique Olha essa bancada Olha essa bancada A parte de baixo A parte inferior Elas estão com Esse suporte Um suporte aqui, ó Onde fica enfiado Lá na Cerâmica Outro aqui, ó Mais a frente E dois E dois E lá no final São quatro Para segurar A bancada Aqui a minha maleta De ferramenta E esse é o acabamento Da cozinha Vamos dar uma Filmada aqui Na paisagem Estamos no quarto andar Do apartamento Do Ricardo Lá embaixo Isso aqui é a rua Mangualde Isso aqui é o jardim Do Freire Visto de cima Do quarto andar Essa é a visão Da janela Do quarto andar E aqui segue Vamos montar Essa janela De vidro Para a gente Finalizar O serviço Aqui Estão O cachilho Vamos montar Colocar os vidros E ponto final São os vidros Da janela Que nós vamos montar Depois eu dou Mais um Uma repassada Ok Ok Tchau Tchau Tchau